Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito. Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na semana, deve procurar com antecedência o tribunal em que o caso tramita. Ela é um projeto do Conselho Nacional de Justiça, que existe desde 2006, e envolve todos os tribunais de justiça do Brasil. Na Semana Nacional da Conciliação, tanto os tribunais podem selecionar os processos que vão participar dessa semana, como as partes, os advogados, podem pedir para incluir esses processos, desde que essa solicitação seja realizada com antecedência. As conciliações pretendidas durante a semana são chamadas de processuais. No entanto, há outra forma de conciliação, a pré-processual. As conciliações e mediações pré-processuais, elas ocorrem antes da existência de um processo. A parte pode procurar tanto a Secretaria do Sejus, que é aqui no fórum, quanto os núcleos de práticas jurídicas das universidades, Unimater e Unidep, com os quais nós temos convênio. Então, a parte vai procurá-los, informar qual é a demanda, qual é a pretensão dela. Eles encaminham uma carta-convite para outra parte, que vai comparecer lá. Eles realizarão a sessão de conciliação ou mediação. Realizado o acordo, ele é redigido e encaminhado para cá, apenas para homologação. Então, dessa forma, ele tem um andamento mais rápido. E existe uma aba específica de tramitação desses processos, dentro do Projúd, que é a aba pré-processual, que vai direto para a gente lá no Sejus. Enquanto o processual, ela ocorre dentro do processo. Já foi judicializada a demanda. Então, o juiz já teve uma decisão inicial. O juiz encaminha o processo para o Sejus. É agendado uma data, expedido o mandado, de citação da outra parte, para ela comparecer aqui. Aí, nós fazemos a mediação no Sejus, com conciliadores e mediadores. Da mesma forma, havendo acordo, redige o acordo na ata e junta o processo, ou informa a nata que não teve o acordo e o processo tem o seu andamento. Para mais informações a respeito da Semana da Conciliação, o interessado pode entrar em contato com o Sejus através do telefone 46-3272-2566 ou então através do e-mail sejusquepatobranco.com.